Bom dia, aguarde só um minutinho, a professora Patrícia já está se organizando, aqui já chegou. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marconi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pronto, abre o computador ali que já chegou, viu? Sério. Tchau. 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 É página 50, 20. Boa aula, Patrícia. Oito horas aí a gente troca de sala. Tá certo, Marta. Tá, obrigada. Pra você também. Pronto, viu, pessoal? Oi? Oi? Página 50 do livro de matemática. Que a gente vai concluir aquela parte de sequências. Tá certo? Está certo. Bom dia, Esté. Tudo bem? Tudo bem. Eu já volto, doutora. Tá, tá certo. Pronto, a gente vai dar continuidade naquele conteúdo de sequências, tá certo? Pra gente concluir. É, página 50 do livro de matemática. Onde tem construção de sequências. A gente vai fazer uma conclusãozinha. Que a gente já tem iniciado. Certo? Eu vou... Eu vou espelhar o livro aqui. Deixa eu ver se eu não vou saber. Pronto. Colocar o livro aqui, viu, gente? Pra vocês irem acompanhando. Porque... Só um minutinho. Um minutinho. Tá bom. 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 Espera aí, eu estou só achando a página aqui. Essa parte final aqui do... Pronto. Pronto. Vou colocar aqui na página, viu, gente? Olha, aqui na página 50, a página anterior, a gente tinha feito, né? Eu já tinha explicado a você na aula passada, sequência infinita e sequência infinita. Agora a gente vai aprender como construir sequências, tá certo? Então, deixa eu fechar só esse par aqui. Vou aumentar mais um pouco aqui para vocês verem. Olha, então eu vou explicar aqui, tá bom? Como é que a gente constrói uma sequência. Aí ele diz aqui, ó, você já sabe que as sequências são definidas seguindo uma regra, né? Como a gente viu aqueles exemplos. Toda sequência, ela segue uma regra ou uma lei de formação, tá certo? Então, a gente pode usar fórmulas para definir e construir uma sequência, tá bom? Então, vamos ver aqui esse primeiro pontinho, tá? Esse primeiro pontinho aqui vai falar alguns exemplos de sequência. Para a gente representar essa sequência através de uma fórmula. Então, aqui diz aqui, ó, na página 50, a fórmula do termo geral, ela expressa cada termo, a N, né? Lembra que eu disse que cada termo de uma sequência é representado por uma letrazinha minúscula do alfabeto. No caso aqui, a gente vai representar por A, tá? Cada termozinho da sequência é A, e esse N significa a ordem. Se for o primeiro termo, aí bota A1, o segundo termo, A2, certo? O terceiro termo, A3, e assim por diante. Então, para representar os termos de uma sequência, a gente chama de AN, ou A1, A2, A3. Assim, aí ele diz aqui, ó, nesse primeiro pontinho lilás, na página 50, a fórmula do termo geral expressa cada termo a N da sequência, em função do valor de N, certo? Então, sempre a gente vai relacionar o valor de N, esse índice N aqui, com um valor de N, um valor de N maior. Então, vamos ver isso aqui no exemplo, para ficar mais claro. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares, não números, né? A gente já sabe que os números pares... Agora ele diz aqui não números, então não aparece o zero, tá? Se ele dissesse números naturais, aí aparecia 0, 2, 4, 6, 8, 10, né? De 2 em 2. Mas como ele diz não número, ele quis escolher aqui, tá? Nesse exemplo, então não aparece o zero, tá bom, gente? Aqui não vai aparecer o zero. Sim, aí ele dá o exemplo aqui, ó, da sequência dos números naturais pares, tá? Aí coloca entre parênteses, separado por vírgula 2, 4, 6, 8, né? Então, aqui está exemplificado um exemplo de uma sequência, certo? Onde a gente vê os números naturais pares, não números, né? Como ele colocou não números, não vai aparecer o zero. Então, ele diz aqui, ó... Oi? Oi? Alguém falou? Não, né? Certo, vou continuar, tá, gente? Ó, aí como ele diz aqui, ó, essa sequência dos números naturais pares, ela pode ser dada pela fórmula do termo geral. Então, a gente pode criar uma fórmula, através da sequência, a gente pode criar uma formulazinha. Então, por exemplo, a fórmula que representa a sequência dos números naturais pares não nulos, ou seja, quando não aparecer o zero, vai ser essa fórmula aqui, ó. Ele colocou aqui, ó, dentro do quadradinho amarelo, né? Certo? Então, ele colocou a N, certo, gente? Igual a 2N. Então, o que isso significa? Que os números naturais pares, você pode encontrar os outros através de dois em dois números. Certo? Você multiplica o número 2 vezes os números naturais. Então, por exemplo, ó, vamos entender aqui direitinho, tá? A fórmula é AN, A índice N, né? Esse Nzinho é a ordem, tá certo? Ele tá querendo dizer aqui, ó, a ordem do termo. Por exemplo, se for o primeiro termo, então vai ficar A1 igual a 2 vezes 1, certo? Onde esse N, esse N maior, depois da igualdade, a gente vai substituir por N aqui. Ele diz que o N pode ser 1, 2, 3, tá? Esse N aqui ele escolheu. Então, quando ele escolhe o valor de N, a gente substitui na fórmula e encontra a sequência, tá certo? Então, ele tá querendo dizer que a construção de sequências numéricas é feita através de uma fórmula, tá? A fórmula que se chama fórmula do termo geral. Então, pra gente encontrar esses números pares, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, a gente faz A1, aí aqui eu vou fazer no quadro, tá? Esse exemplo aqui. Vou fazer aqui no quadro pra vocês verem. Certo? Então, a gente tá lá no segundo parágrafozinho, ó. Onde tem um pontinho ali. Ele tá dando um exemplo da fórmula do termo geral, certo? Quando a sequência são os números pares. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá? Pra quem tem assim o livro, pra copiar uns exemplos aqui, ó. Sequência dos números. Sequência dos números pares. Não números. Tá certo? Aí, eu disse que a gente pode encontrar essa sequência dos números pares não números através da fórmula. Aí, a fórmula é essa daqui. AN é igual a 2 multiplicado por N. Tá? Então, vou fazer aqui uns três exemplos pra vocês entenderem, tá? Então, a gente já sabe que esse AN, a gente já conhece. Que é só o termo de uma sequência, tá? Esse A minúsculo com índicezinho é o termo de uma sequência. Deve que a gente substituir, ó. Esse N, eu vou colocar aqui em cima, tá? O N por 1, por 2, por 3. E assim sucessivamente. Tá? Eu vou fazer até o número 3, pra vocês observarem. Ó. Quando o N for 1, vamos fazer? A fórmula é essa, tá? Ele já deu a fórmula da sequência dos números pares. Então, a gente vai fazer A1. Onde tem N, a gente vai substituir por 1. A1, que vai ser igual a 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, ó. Então, eu já tenho o meu primeiro termo da sequência. Certo? Aí, eu vou fazer o próximo. A2. Eu quero o meu segundo termo da sequência através da construção. Tem uma fórmula, né? A fórmula. E essa fórmula representa a sequência dos números pares não-numos. Então, através da fórmula, eu vou construir minha sequência. Então, o segundo termo, que vai ser A2, onde tiver N, ó. Só olhar pra fórmula. Onde tiver N, eu vou substituir N por 2. Então, a fórmula é 2 vezes 2, que dá 4. Então, a gente já tem dois termos da sequência, tá? Vamos encontrar mais dois? Vou fazer aqui do lado, tá certo? Deixa eu ver aqui que tá... Só um instante que tá escurecendo aqui o carregador aqui. Um minutinho, viu? Agora sim, melhorou. Tá escuro. Pronto. Sim, continuando. A gente já encontrou o primeiro termo da nossa sequência, que é 2. O segundo termo, que é 4, tá? Aí, agora vamos encontrar o terceiro termo. Eu vou fazer aqui, tá? Do lado esquerdo, ó. O terceiro termo vai ser 2 vezes 3. Certo? Só isso. Então, o terceiro termo vai ser quem, gente? Olha. Qual é a ideia? É você pegar a fórmula. A fórmula da construção da nossa sequência. E você substituir os valores de N. Aí, ele vai, ele vai substituir o N por 1. A gente fez, ó. Quando o índice é 1, o primeiro termo vai ser 2. E a gente fez 2 vezes 1, que dá 2. O segundo termo da sequência, que dá 2. Esse índice aqui é a ordem do termo. Vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Aí, agora eu vou fazer o terceiro termo, ó. Aqui do lado esquerdo, ó. O terceiro termo da sequência é 2 vezes 3. Esse 2 vai dar onda, da fórmula, do termo geral da sequência. Então, 2 vezes 3 é 6. Tá certo? Vamos fazer mais um termo? O quarto termo da sequência. Para representar o quarto termo, a gente coloca o índice 4, né? Então, vai ficar 4 é igual a 2 vezes 4. O que é que a gente está mudando? Apenas o valor de N. Então, o A4 vai ser igual a 8, tá certo? Então, com isso aqui a gente já fez quantos termos? 4 termos da sequência. Então, vamos escrever aqui, tá certo? A nossa sequência é 2, é o primeiro termo. Aí, você já sabe que para representar uma sequência, coloca entre parênteses separado por vírus. O segundo termo é 4. O terceiro termo é 6, ó, que a gente fez aqui, ó. E o quarto termo é 8. E assim, eu vou colocar a essência porque é uma sequência finita. Como vocês estão vendo aí no livro, tá certo? Então, gente, deu para entender? Como é que você constrói uma sequência através da fórmula do termo geral? Então, assim, para cada exemplo de sequência existe uma fórmula diferente. Geralmente, ele dá essa fórmula na questão. Ele dá uma fórmula na questão. Aí, ele pede, só vai você substituir os valores de N, tá certo? Substituindo os valores de N, você forma a sua sequência numérica. No caso aqui, a gente tem a sequência dos números pares, não nulos. Tá certo? Pronto, aí quem está sem o livro, copia essa partezinha aqui, tá certo? Desse exemplo, sequência dos números pares, não nulos. Quem está com o livro já está lá, tá? Aí, ele dá a fórmula do termo geral. Aqui do lado, eu fiz as continhas, ó. Primeiro, segundo termo, terceiro e quarto termo aqui no quadro. E aqui a gente colocou os resultados dos valores de contas. Tá certo? Pronto, então... Vocês podem copiar, tá bom? Quem está sem o livro, é bom? Porque, ó, quem está com o livro tem a mesma coisa aí. Só mantém as multiplicações, né? Mas... Bom dia, Esther. A gente está na página 50. A gente está na página 50, né? Depois do primeiro parágrafo, tem um pontinho lilás. Aí, eu estou explicando um exemplo de como construir uma sequência, tá certo? Viu, gente? Então, quem está sem o livro, pode copiar, tá? Ou se puder tirar o print, que é mais rápido. Que aí a gente vai para um segundo exemplo que tem aqui no livro. Eita, peraí, ó. Ah, não. Certo, certo. Eu pensei que eu tinha esquecido dele. Mas eu tenho tirado o compartilhamento, né? Mas está tudo ok. Certo? Então, vamos copiar. Pintar seu livro. O exemplo ali no quadro. Aí, a gente vai para... Ele coloca mais... Deixa eu olhar aqui. Mais três exemplos. Tem alguém copiando? Sim, tem que ligar as câmeras, viu, gente? Eu esqueci. Certo, Estela, certo. Eu espero, tá? Pronto, pronto, Ria. Tá bom. Qualquer coisa vocês falem aí, viu? Para eu saber. Certo, Rafael. Tem um livro. É, aí não precisa, não. Pronto, aí eu vou esperar, tá? Deixa eu te copiar, né? Essa parte de cima é só o cabeçado. A data, né? Disciplina, a data. E o nome do ação. Construção de sequência. Certo. Tá bom. Tá, Natália. Aí embaixo eu coloquei a página, 5N. Se estiver vendo alguma coisa, gente, pode perguntar. Aí depois eu coloquei o exemplo da sequência que a gente acabou de fazer. Pronto. Então, eu vou esperar vocês terminando, copiar, para a gente fazer o segundo desenho. Professora? Oi? Pode falar, Estela. A cara poderia nos pareceu um adulto de essa oportunidade de casa? Oi? Desculpa, não discutei direito. A cara poderia nos pareceu um adulto de essa oportunidade de casa? Sim, posso. Posso. Pode dizer, este é a página, a atividade de casa, né? É na página 47. 47. Tá certo. Pronto. Já estou na página 47. Pode falar. Na questão 68, ele diz assim, ó. Escreva a raiz cúbica de 64 na forma de potência. Então, ele quer que a gente escreva a raiz cúbica de 64 na forma de potência. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar encontrar um número que multiplicado por ele três vezes dê 64. Certo? Então, por exemplo, assim, eu não vou apagar o quadro, mas dá pra gente ir falando assim. Por exemplo, se eu fizer este 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, não vai ser 64, né? Então, vamos testar outro número. Certo? A gente vai testar outro número. A raiz cúbica de 64. Vamos ver o número 4 agora. Tá certo? Nós já testamos 68. Se a gente fizer 4 vezes 4 dá 16. Aí, 16 vezes 4 dá 4. Ó, deixa eu ver aqui. 16 vezes 4 dá 64. Certo? Então, na questão 68, veja bem, ó. Você entende direitinho e pode ser as dúvidas dos outros comandos, né? Que tiver fazendo atividade. Na questão 68, ele quer a raiz cúbica de 64. Então, a gente encontrou que a raiz cúbica de 64 é 4. Porque 4 vezes 4, vezes 4, 3 vezes, né? Dá 64. Como é que a gente escreve isso em forma de potência? Ele quer que a gente escreva em forma de potência, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Em forma de potência, no caso seria a letra D, né? Escreva a raiz cúbica de 64, na questão 68, na forma de potência. Então, na letra D, a gente pode escrever assim. 4 ao cubo. 4 elevado a 3, na letra D. Porque tá em forma de potência. Tá certo? Então, a gente já faria... Já tava concluída a letra D. Porque a gente encontrou a raiz cúbica de 64. Fazendo os testes dos números, ou seja, multiplicando o número por ele mesmo, 3 vezes. Pra dar o número 64. Que no caso foi 4, né? Pra representar em forma de potência... Certo, Esté? Pra representar em forma de potência, então, na letra D ficaria 4 elevado ao cubo. Ao cubo. Tá certo, Liana? Gente, só um instante. Viu que eu tô tirando uma dúvida de Esté, Farias? Na página 47. A questão 68. Certo? Então, a letra D, Esté, fica 4 elevado ao cubo. Em forma de potência. Aí, a letra A. Ele quer que a base seja 64. Certo? Aqui ele pediu várias letras, né? Então, na letra A, essa questão 68, pra escrever o número, pra dar 64, é só você escrever 64 elevado a 1 mesmo. Tá certo? Na letra A é 64 elevado a 1. Que tem a base 64, como ele tá pedindo. E pra dar a esculpa de 64, só precisa elevar apenas uma vez. Aí, agora, na letra B, ó. Na letra B tem um detalhe, certo, Esté? A letra D a gente fez, né? Ok. A letra D dá 4 elevado ao cubo. Porque a gente viu que é uma potenciação de base 4 e expoente 3. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64, tá? Agora, a letra B, certo? Eu vou dar uma ideia pra fazer a letra B. Aí, com a letra B, você faz a letra C também. Quando ele pedir que a base seja 2, na letra B da questão 68, ele tem a base 2, né? Então, você vai pegar o número 64 e decompor ele em fatores primos. Vai decompor 64 por 2, né? Passar aquele traço na vertical do número 64. E vai dividir 64 por 2. Aí, vai dar 32. 32 por 2. Vai dar 16. E assim por diante. Você vai decompondo em fatores primos uma base 2. Onde o divisor é 2. Deu pra entender? Sim, tá certo, está certo, Esté? Tá certo, está certo, Esté? Muito bem. Se quiser copiar alguma dica... Pronto, aí na letra A, como é só a base 64, aí fica só 64 elevado a 1, a potência, né? Agora, na letra B, tem que fazer... Aí, dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que fazer a decomposição do número 64 e dividir em potência. Aí, quando você terminar a decomposição de 64 por 2, aí no final você coloca a base 2 e a quantidade de números 2 vai ser o expoente. Aí, já está feita a letra B, certo? A mesma ideia, você faz a letra C. A mesma ideia que fez a letra B, faz a letra C. A letra C, você vai pegar 64 e dividir por 8. Vai ser mais fácil, né? A letra C, por incrível que pareça, ó. A gente pegar 64 por 8, vai dar 8, né? Quando você for decompor em fatores primos, passa o traço na vertical, 64 por 8, vai dar 8, porque 8 vezes 8 é 64. Aí, 8 dividido por 8 dá 1. Então, na letra C, né? Que é base 8, quando ele fala a base, é o número que você vai decompor em fatores primos. Então, na letra C, como a base é maior, no instante você termina de fazer a decomposição. Então, fica 8 ao quadrado, na letra C, tá certo? Apenas na letra B, que é base 2, que vai ter mais fatores primos do número 2, do spoiler. E a letra D a gente fez, né? Que a gente encontrou a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 64 é 4, pois a gente justifica a radiciação através da potência, tá? Pois 4 ao cubo, como a gente viu, vai dar 64, né? 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Aí, com isso, dá para fazer a questão 68, tá certo? Aí, vamos ver a 69, né? Que você está com medo. Espera aí que a gente volta para os outros exemplos, viu? Que está tranquilo aqui. Ó, gente, na questão 69, da página 47, ele diz assim, ó, escreva na forma de potência de base 10, cada número dado. Essa 69, ela é mais simples do que a 68. Ou seja, ó, na letra A, veja bem. A gente vai escrever em forma de potências, né? Porque aqui ele retoma o assunto de potência de base 10. Então, na questão 69, para escrever aqui 100 mil na letra A, você escreve o 10 como base, veja bem, tá certo? Escreve o 10 como base e escreve o expoente de acordo com o número de zeros. Quantos zeros tem na letra A, da questão 69? Tem 5 zeros, tá certo, Estela? Então, se tem 5 zeros, na questão 69, letra A, então vai ficar 10, é a base, elevado à quinta potência. O expoente 5, números em pequenininho, só isso. Tá certo? Aí, com isso, você faz a letra B, C, D... Tá certo, tá certo. Então, deu para entender como é que vai fazer? Sim, senhora. Tá certo, muito bem, Estela. É bom ver você tirar essas dúvidas. É sinal que você está estudando e aprendendo. Pronto, então eu posso continuar, então, né, gente? Vou para... A gente vai voltar aqui e vai continuar na página 50, tá? Naqueles exemplos de sequências, não é? Pronto. Eu vou voltar aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do livro para a gente continuar. A gente terminou. Esse primeiro pontinho roxo, ó, na página 50, onde tem construção de sequências, a gente fez esse exemplo aqui. Agora a gente vai para o segundo, tá certo, gente? Olha, esse segundo pontinho, ele dá outro exemplo de sequência, tá? Vamos ver aqui. Eu vou ler aqui e explicar no quadro aqui esses... Desculpa. Esses exemplos aqui. Ele diz assim, ó, a forma de recorrência expressa cada termo AN da sequência. A forma de recorrência expressa cada termo da sequência em função do termo anterior, AN menos 1. Então vamos ter a seguinte ideia, gente. Quando a gente tinha a fórmula do termo geral, ele dava a forma e a gente substituiu o valor de N pelos números naturais. Agora, começando do 1, né? Naquele exemplo de cima que a gente fez, a sequência dos números 4. porque ele diz não nulos, quando ele fala não nulos, o zero não entra na substituição do valor de N. Mas, no caso da fórmula de recorrência, a fórmula de recorrência, ela tem a seguinte ideia. A gente sempre pega o termo anterior para construir uma sequência numérica, tá certo? Então, por isso que ele coloca N menos 1. Esse índicezinho que ele coloca na representação de um termo da sequência, N menos 1, que está aqui, ó, o segundo pontinho lilás da página 50, onde está em negrito a fórmula de recorrência, expressa cada termo de AN da sequência em função do termo anterior. Então, toda vez que ele escrever N menos 1, ele está se referindo ao termo anterior da sequência, tá certo? Apenas ele tirou uma unidade. Então, o índice aqui ficou N menos 1. Então, vamos ver o exemplo aqui que ele coloca, tá? Vamos ver esse exemplo. Por exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1 e cada termo a partir do segundo é obtido subtraindo, vejam bem, tá, gente? Ele está descrevendo o que ele está pedindo. Ele está descrevendo aqui com palavras, tá? E a gente vai chegar no resultado com números. Então, ele diz aqui, ó, o segundo pontinho, página 50. Por exemplo, a sequência cujo primeiro termo é 1, primeiro termo é 1, ele já disse, né? Cada termo, a partir do segundo, né, a partir do segundo termo, a gente vai obter subtraindo 2 do termo anterior. Ah, então ficou fácil agora, né? Porque ele já disse o que a gente tem que fazer. Aí ele disse, ou seja, a sequência... Então, vamos construir essa sequência, ó? Então, vejam bem aqui, ó. O primeiro termo, ele já disse que é 1. O próximo termo, como é que a gente encontra? Subtraindo 2, ele diz aqui, ó, ele descreveu como é que é a sequência. Ele quer que a gente subtraia o número 2 do termo anterior, que é o número 1. Então, para encontrar o segundo termo da sequência, a gente vai fazer 1, que é o primeiro termo, 1 menos 2. Então, cuidado com os sinais, tá, gente? 1 menos 2 vai dar menos 1, que é exatamente o valor que está aqui, ó. Tá certo? Que está aqui na página 50 e tem menos 1 aqui. Para encontrar o próximo termo, como é que a gente faz? A mesma ideia, a mesma lógica que ele disse. Tá bom? Então, para encontrar o próximo termo, a gente vai pegar o termo anterior, que é menos 1, que foi o termo encontrado, e subtrair do número 2. Tá certo? Então, isso aqui é a lei da função, né? A lei. Se chama lei de recorrência? Por quê? Quando ele se refere ao termo anterior, se chama lei de recorrência. Quando ele se refere aos termos posterior, a gente chama a fórmula do termo geral. essa é a diferença, tá? Sim, aí vamos encontrar o terceiro termo? A gente tem o segundo termo, que é menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Para encontrar o terceiro termo, ele diz que sempre a gente vai subtrair em 2, tá? Ele vai descrever qual é a regra geral. Então, menos 1 com menos 2, soma de números negativos. Vai dar menos 3. Por isso que ficou menos 3 aqui, ó. Tá certo? Aí, agora, para encontrar o próximo termo. No caso, a gente começou do primeiro termo. O primeiro termo ele tem que dar, tá, gente? A não ser que ele fale na escrita. O primeiro termo é 1, o segundo termo é menos 1, que a gente encontrou subtraindo menos 2. O terceiro termo é menos 3. Para encontrar o próximo, a gente vai menos 3, menos 2. Menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Encontramos o quarto termo. Quem seria o quinto termo, pessoal? Se eu tenho menos 5 e ele pede para a gente subtrair 2. Menos 5 com menos 2 vai dar quanto? Alguém pode falar? Para ver se vocês estão entendendo, né? Eu pego menos 5 e subtraio 2, que é a regra que ele está dizendo. A regra, no caso, aqui é a fórmula de recorrência. Porque ele está se referindo ao termo anterior. Menos 5 com menos 2, o próximo termo dessa sequência, ele botou reticência, mas é claro que existem mais tipos, né? Porque, no caso, aí é uma sequência infinita. Então, o próximo termo seria menos 7, porque menos 5 somado com menos 2 soma de 2 negativo e vai dar negativo. Está certo, gente? Então, ele diz aqui, continuando, nesse segundo pontinho, né? depois que ele exemplificou, como encontrou a sequência, né? No caso aí, a sequência de recorrência, porque se refere ao termo anterior. Pode ser dada pela fórmula de recorrência. Pronto, ele colocou uma formulazinha, está certo? Então, já que ele colocou a fórmula, a gente vai agora fazer o inverso. em vez de ouro, ele descreveu a sequência com palavras e a gente foi encontrando os termos. Mas, já que ele deu a fórmula, a gente vai encontrar agora esses termos através da fórmula, está certo? Então, eu vou aqui para o quadro, para fazer esse segundo exemplo. A fórmula de recorrência, está certo? Então, vamos lá. Só um instante que eu vou apagar para a gente fazer aqui esse segundo exemplo, para vocês verificarem novamente. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui seria outro exemplo, certo? Daqui a pouco a gente faz esse outro exemplo. Porque aqui são vários exemplos de construção de sequência. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui no quadro para a gente fazer esse segundo exemplo. E depois o terceiro. É bom que esses exemplos fiquem bom para vocês fazerem atividade de casa, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou apagar aqui, tá bom? É a mesma parte. Só apagar o exemplo para a gente construir aqui. Pronto. Então, eu vou escrever aqui no quadro, tá bom? Certo? A gente vai fazer um exemplo agora com fórmula de recorrência, tá? Fórmula de recorrência. O primeiro exemplo foi fórmula do termo geral. Esse outro aqui é fórmula de recorrência. Então, eu vou pegar como é que a gente vai fazer para encontrar os termos da sequência, para encontrar nossa sequência numérica. Você pega a fórmula, gente, que ele está dando aí dentro do retângulo amarelo, na página 50, segundo pontinho aliás, tá? Ele pega o primeiro termo, ele já disse para o primeiro termo, o A1, A em si 1, é o 1, certo? Aí eu vou escrever a fórmula que ele deu, a fórmula de recorrência. Então, vejam bem. A fórmula de recorrência, geralmente vem na questão, tá? Ele dá a fórmula de recorrência ou ele descreve e eu na sequência. Então, A em si N, ele deu essa fórmula aqui. O A em si N vai ser A em si N menos 1 menos 2. Foi isso? É isso mesmo. Pronto. Aqui, essa fórmula aqui ele deu, tá? Ele deu no segundo ponto de linaje do livro, ele deu essa fórmula de recorrência para a gente contar os termos da sequência ou a nossa sequência numérica. Então, eu vou fazer aqui os valores de N ele disse que pode ser 2. Veja bem, gente. Ele dá aqui, ó. O valor de N pode ser 2, 3, 4. Então, deixa eu colocar o valor de N para vocês observarem. O valor de N, vou colocar isso aqui é exemplo, tá? Esse AX aqui é exemplo. O primeiro termo é 1. O AN, a fórmula de recorrência, 1. E AN menos 1 é o termo anterior subtraído de 2. Pronto. Então, a gente vai trabalhando dessa fórmula aqui. E o N, ele disse que tem que ser a partir de 2. 2, 3, e o A. Está aí no livro, tá? E recenses. Então, vamos para a gente encontrar três termos, né? Na outra, a gente encontrou 4. Então, vamos lá para a gente fazer as pontinhas, ó. Só para vocês verificarem. Ó. Então, o nosso primeiro termo, veja bem, viu? Preste bem atenção, viu, gente? do assunto da prova de investigação. Esse índice aqui, esse AN, esse índice N, a gente vai substituir por o primeiro termo a gente já tem, que é 1. Então, não precisa fazer o A1. Eu vou encontrar o segundo termo. Deixa eu fazer esse 2 menor aqui, para não confundir com 1. Esse índice aqui é 2, tá? Então, a gente vai encontrar o segundo termo dessa sequência. porque o primeiro a gente já tem, certo? O primeiro termo a gente já tem, que é o 1, que ele deu. A gente vai encontrar o segundo termo agora. Daquela forma que eu falei agora, né? Mas eu vou fazer uma calma escrita. Então, o segundo termo vai ser o termo anterior. Quem é o termo anterior, gente? O número 1. O termo anterior, ó. É o número 1. E eu vou continuar a forma dele ocorrer esse aqui, o menos 2. E onde vem esse menos 2? Esse menos 2, ele diz na questão, no exemplo. E a gente tem que subtrair menos 2, tá? Então, a gente vai encontrar o segundo termo agora. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, o nosso segundo termo é menos 1. Certo? Aí, o terceiro termo. É a mesma coisa que eu estava falando agora, né? A diferença que eu estou fazendo de forma escrita agora. O terceiro termo da questão desse exemplo vai ser o termo anterior, gente, quem foi o termo anterior aqui, ó? Menos 1, né? Que a gente acabou de encontrar. Menos 1. Então, esse A, esse N, menos 1, é sempre o termo anterior que você acabou de fazer. Então, vai ser menos 1 e o resto da fórmula. Menos 2. Ele pega a subtrair menos 2. Então, quando você soma 2 negativo, menos 2, vai dar menos 3. Pronto. Então, aqui é menos 3. Vou fazer mais um termo, tá? O quarto termo da sequência. Eu não sei quantos termos ele fez aí. É, ele fez até quadro também. Ó, o quadro termo, o quadro, desculpa, o quarto termo da sequência vai ser o termo anterior que a gente acabou de encontrar, menos 3. E o que é que diz a fórmula de recorrência? Pega o termo anterior, no caso aqui, menos 3, ó, e subtraia de 2. Então, vai ficar menos 3 e menos 2. A soma de 2 negativo da negativo, tá? Então, dá menos 5. Pronto. Com isso aqui, a gente já tem quatro termos, a mesma coisa que está aí comigo, tá bom? Pra vocês terem como exemplo uma construção de sequências, agora, com fórmula de recorrência. Quando ele fala fórmula de recorrência, utiliza o termo anterior pra formar a sequência. Quando ele não disser fórmula de recorrência, fórmula do termo geral, a gente não utiliza o termo anterior, utiliza o... a fórmula que ele der, tá certo? Pronto. Aí, podem copiar aqui e perguntar se tiver dúvida, tá? a gente vai pra a terceira... Certo, a gente vai pra terceira... A terceira é a construção de sequências. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quando vocês copiam... Olha, aí já dá pra vocês fazerem o passo de casa a página 51, certo? Com esses dois exemplos, já dá pra fazer a página 51, é a de casa. Não deixem de fazer... Tá bom assim? Então, página 51, atividade de casa. Sim, mas vou esperar vocês copiarem, tá? Pra gente ir pra... o terceiro exemplo. Se em caso não der tempo, hoje a gente faz na sexta. Porque só tem dois exemplos. Terminou, Estela? Tá certo, tá? Obrigada, viu, por falar. Pronto. Falta Rian, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês verem o que tá na novidade. Só um instantinho que a gente vai fazer a próxima... a próxima construção, né? O terceiro exemplo aí. Sequência, cuja forma de recorrência. Pronto. quando ele já dá a fórmula, gente, quando você for fazer a atividade de casa, vocês vão observar que ele já dá uma fórmula, certo? Essa fórmula a gente chama de fórmula do termo geral. Se caso ele falar em fórmula de recorrência, você lembra que vai trabalhar com os números anteriores dados na sequência. se ele falar a fórmula do termo geral, você não trabalha com números anteriores, só com os números naturais. De acordo com o que ele for pedindo, né? N igual a 1, N igual a 2. Nesse caso aí, a gente começou a partir de 2, tá? O N igual a 2. Pra substituir na fórmula. Porque o 1, ele já tinha dado o primeiro termo, que foi o 1. Pronto. Então, eu vou esperar, tá? 2 minutinhos pra vocês confiarem a gente fazer o próximo e o último exemplo. Então, não esqueçam de já fazer essa atividade, tá? De casa. Fazendo essa atividade de casa, já dá uma ajuda na... Vocês já conseguem aprender pra fazer alguma construção na prova, tá? Aí, se tiverem dúvidas, já podem trazer sexta-feira, tá? Certo? Nessa atividade da página 51. Tem pouquinhas questões aqui. Acho que tem só 4 questões. Mas as primeiras é que é parecida com o que a gente fez agora. Pronto. Eu posso apagar pra gente fazer a próxima? Tem alguém copiando, gente? Tá certo. Pronto. Vou apagar, tá? Pra gente fazer a próxima. Tá bom. Me abre aqui. Vou apagar aqui. Vamos ver qual a nossa... O próximo exemplo agora, né? A mesma eu faço, não é mesmo? Esse próximo exemplo eu já vou fazer aqui direto porque eu não não repeti duas vezes, né? Vou mostrar. Fazendo. Pronto. Deixa eu escrever aqui. A gente agora vai pro terceiro pontinho, tá? Da página 50. Ele diz assim, ó. Sequência cuja fórmula de recorrência... Então eu vou escrever, tá? Vou escrever aqui no quadro. O primeiro termo é 5. O A1 é 5. Outro exemplo, ó. Primeiro termo é 5. Deixa eu olhar o que ele coloca aqui. E a fórmula de recorrência é essa daqui, ó. Vou escrever aqui, ó. O AN... Quando eu falar AN é porque esse númerozinho é o índice, né? É o númerozinho que fica embaixo. É AN-1. O que é que significa esse AN-1? Termo anterior, certo, gente? Não posso esquecer disso. Termo anterior da sequência. Sim, aí ele pede pra somar com 3, tá? Agora é diferente. Nossa... A fórmula de recorrência, ou seja, a fórmula que a gente... A fórmula geral aqui a gente vai somar com 3. Aí ele pede pra gente substituir por N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Pronto. Então eu vou colocar aqui, ó. N igual a 2, 3 e 4. Ele põe a recorrência que você pode encontrar outros termos também. Mas se encontrando no mínimo 3 termos já é o suficiente pra formar a sua sequência. tá certo? Aí no livro ele faz passo a passo, tá? Eu vou fazer aqui no lado pra ficar melhor pra vocês entenderem. Então vamos lá? Ó. Então a gente tem esse terceiro exemplo aqui com fórmula de recorrência. O que significa isso? Que na fórmula do termo geral eu vou usar o termo anterior pra formar meus termos da sequência. Então vamos lá? O primeiro termo a gente já tem. viu, gente? Deixa eu colocar aqui. Como é que eu represento uma sequência? Uma sequência numérica em matemática a gente representa com parênteses. O primeiro termo ele já deu que é 5, ó. Aí eu vou fechar o parênteses aqui e já 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 em frente, tá certo? Com esse resultado aqui. Então vamos lá. O primeiro termo não precisa, ó. Ele já deu que é 5. O segundo termo, gente. O A2. Como é que a gente vai encontrar o A2? Por que eu vou ter esse 2 aqui, ó? Porque ele pede pra gente substituir o N igual a 2, tá? Depois por 3, depois por 4. Então quem vai ser o A2? Vai ser o termo anterior. O que é o termo anterior? O A1, ó. Vou colocar aqui bem detalhado pra vocês entenderem. O A2 vai ser o A1 que é 5. E o que é que diz a forma? Some com 3. Agora ficou fácil, né? Naquela outra a gente tá se vendendo de 2. Aí você vai sonar com 3. 5 mais 3 vai dar 8. Pronto. A gente já tem o nosso segundo termo que é 8. Vamos encontrar o nosso terceiro termo? O A3. A índice 3, ó. 3inho pequenininho. Se vocês observarem no livro ele tá fazendo do mesmo jeito que eu tô fazendo. Sempre que ele tá descendo dentro desses retângulos, tá? Ele tá fazendo do mesmo jeitinho, ó. Somando com 3, tá? Encontra o A2 que é 8 que eu fiz agora. Aí depois nos retângulos ele tem os outros valores. Tá certo assim? Sempre que ele vai fazendo o retângulo. Um abaixo do outro. E eu tô fazendo aqui, ó. Das linhas no quadro pra vocês verem. É a mesma coisa. Então, quem é o nosso terceiro termo? Vai ser o termo anterior, gente. Bom, você já não precisa colocar a forma. Você pode fazer direto. O terceiro termo você pega o termo anterior que foi 8 que a gente acabou de achar. E o que é que diz a fórmula? O que é que é a corrente? Sone com 3, ó. Mais 3. Então, você vai somar com 3 aqui. Certo, gente? Então, 8 mais 3 vai dar 11. Então, a gente já tem o nosso terceiro termo que é 11. Então, a gente encontrou o segundo termo que foi 8 o terceiro agora que foi 11. Vamos contar mais um termo? Vamos fazer mais um? Dá pra fazer aqui do lado. Ó, o quarto termo quem seria? Eu não sei até que termo ele fez aí e a gente vai olhar. O quarto termo dessa sequência seria pegar o termo anterior que é 11 e somar com 3. Tá certo, gente? Por que eu tô somando com 3? A fórmula de recorrência que ele me deu como exemplo, tá? É só você seguir o que ele tá dando. Ele dá sempre essas informações, tá? A fórmula de recorrência que é a fórmula que eu utilizo o termo anterior. Ele dá o primeiro termo, viu, gente? Ele tem que dar esse primeiro termo. Senão, você não vai procurar o seu próximo. E dá o valor de N. Esse valor de N é pra você encontrar o segundo, terceiro termo, quarto termo, vamos fazer o quinto. O quarto termo, né? Agora, o quarto termo vai ser o termo anterior que é 11 mais 3. Então, o quarto termo vai ser quanto, Diego? 11 mais 3 vai dar 14. Pronto. Até o quarto termo tá bom. Não tem mais espaço aqui, ó. Não sei até que termo ele contou a ele, mas eu já vou olhar. Pronto. Então, a gente já tem nossa sequência formada aqui. O nosso objetivo aqui é formar nossa sequência. Então, a nossa sequência de recorrência ficou 5, que é o primeiro termo que já foi dado na questão, 8, 11 e 14. Aqui eu fiz as continhas, mas é claro que você poderia ter feito mentalmente. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. Então, formou a sequência de recorrência. Tá? Alguma dúvida? Pronto, aí podem copiar. Certo? Aí quem tá com o livro tá na página 50. Tudo que eu fiz ali no quadro tá nesses retângulos em lilás, tá? Esses retângulos que estão em branco começou a partir do lilás. Ele fez até o quinto, viu? Ele fez até o quinto termo. Então, é só pegar o que a gente fez ali, o último termo que deu 14. Já copiou, Estela? Tá certo. Estela, Estela. Tá bom. Obrigada, viu, meninas? Pronto, eu vou afastar um pouquinho aqui pra o resto de copiar. Então, toda vez que a gente utiliza... Terminou, não foi? Tá certo. Muito bem. Então, eu vou voltar aqui pro livro já que vocês terminaram de copiar. Tá? Eu vou voltar pra página do livro pra gente concluir nossa aula de hoje. Ainda bem que deu tempo. Tudo direitinho, né? Ó. Então, foi aqui, gente, ó. Essa parte que eu fiz no quadro tá toda aqui, ó. Toda representada, esses cálculos bem direitinho no retângulo. E ele destacou em vermelho no livro de vocês, na página 50. Ele destacou esses retângulos, né? Ele destacou os números vermelhos que é sempre o termo anterior, tá? E ele foi até o quinto termo. Que é só pegar o quarto termo, 14, e somar com 3, que dá 17. Aí ele botou reticências porque é uma sequência infinita. Porque a gente poderia ter encontrado outros termos, tá? Mas aí, a partir... Com 3 termos, você já constrói a sua sequência, tá certo, gente? Então, vamos concluir aqui, ó. Na página 50 diz assim, ó. Último parágrafo. Nessa sequência que a gente acabou de ver, podemos observar que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior adicionado com 3. Não foi isso que a gente viu? A gente pega o termo anterior e adiciona com 3. Só isso. Esse procedimento de sempre recorrer ao termo anterior é chamado de recursividade. Tá certo, gente? Então, a sequência obtida é essa daqui, ó. Então, aqui embaixo tem a sequência do mesmo jeito que eu escrevi lá no quadro. Tá? Então, o primeiro termo é 5, aí somo 5 mais 3 deu 8, 8 mais 3 deu 11, 11 mais 3 deu 14, 14 mais 3 deu 17. Então, aqui foi um exemplo de uma construção de sequência com recursividade. Sempre que ele falar em recursividade, você lembra que utilizou o termo anterior. Certo? Pronto. E com isso, a gente conclui aqui. Aí, quando for sexto, eu faço mais um exemplo. Né? Tem esse outro exemplo aqui que é... Mas com esses três exemplos já dá pra vocês fazerem essa atividade, tá? Então, a atividade de casa é página 51. Tá bom assim? Qualquer dúvida pode perguntar agora. A gente concluiu. Deu tempo ainda de tirar a dúvida de estércita. A dúvida, né? Da atividade de casa. Tá certo, gente? Então, vocês vão estudando direitinho e qualquer dúvida pode me perguntar. Tá certo? Ok, Miquel? Certo. Ficou claro, não foi, gente? Quando estiverem estudando, fazendo atividade, suziu dúvida, você marca e traz. Já é sexta-feira. Certo. Entendeu? Não foi e tá falando. Certo. É fácil, né, gente? Esse assunto não tem tanto trabalho, né? E vocês vão ver que vocês aprendendo agora, esse assunto, a pessoa vê lá no ensino médio novamente. Aí vocês, aprendendo agora, quando chegar no ensino médio, isso aí vocês vão, vocês vão ver, quando chegar lá, vão estudar progressão aritmética e progressão geométrica. Esse assunto aqui que vocês estão vendo agora já é uma base para quando chegarem lá no ensino médio. Vocês já vão ter essa ideia. Certo? Então, pronto. Então, por hoje, por hoje, a gente fica por aqui. Tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês, tá certo? Participação. E até sexta. Sexta eu faço mais um exemplo e a gente comenta alguma coisa, se tiver dúvida, alguma atividade. a gente terminou esse capítulo. Tá, tchau, até sexta. Terminei, Marconildo. Tá, tchau, Natália, tchau para todos vocês, viu, gente? Tchau, um abraço. Obrigada, viu, pela participação. Tchau, Letícia, Miguel, todos vocês. Terminei, Marconildo. Eu vou mandar o nono ano, viu? Tá certo, Marconildo, tá. Também que deu tempo bem direitinho e terminar com eles. Tá certo. Vou apagar aqui o quadro e esperar o nono ano. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.